Esse tempo que a gente dedica a egrégora, desde que nós começamos a fazer a egrégora, então é um processo de limpeza contínuo, e aí você vai se abrindo para se surpreender, porque muitas coisas estão lá no porão, estão no porão do subconsciente, lá no inconsciente, então a gente não faz ideia do que a gente guardou, do que a gente obstruiu, do que a gente botou debaixo do tapete, mágoas guardadas, dificuldade de perdoar, então é esse processo de resgate, que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai se limpando, e se limpando, e se limpando, e o mais importante é a gente, a partir de agora, também ter um novo comprometimento, daí essa importância da prática da RQC, da egrégora, é você estar se auto-aplicando, quem já fez o RQC nível 1, então procura se disciplinar para aplicar todo dia, e tudo na vida, tudo é constância, você ter disciplina, ter constância, e todas as pessoas que estão sendo chamadas a participarem conosco desse movimento, é um movimento mundial, nosso sonho, que já é realidade, é impactar o nível de consciência do planeta através da transformação de vocês, vocês é que estão conseguindo isso, então a RQC está no processo de evolução, em função dos resultados das pessoas que praticam, então vai abrindo um campo de, a gente vai acessando outras camadas, a gente vai cada vez mais se limpando e se limpando, então a gente vai se permitindo olhar para a amplidão de nós mesmos, dentro de, a partir de novas lentes.